Vai Brasil! O que acontece com esse país? Tá uma crise infeliz Imposto muito alto, cadê nossos direitos? Políticos safados passando a mão no dinheiro Ganância, ambição, influi a corrupção Cadê o investimento na saúde e educação? Operação Lava Jato, propina é o caralho Com ele só tem promessa de emprego e trabalho Essa é a voz do povo, a voz da favela E se precisar, eu mate e morro por ela E tem os que roubam pra pagar um Kenner Uma rola grossa na boca do Michel Temer Vamos lá Brasil pra frente, o próximo passo Não deixe o país do futebol cair os pedaços E eu tenho orgulho de ser brasileiro Não é isso tudo que vai desfazer um guerreiro Então vamo a luta, fazendo protesto Na bandeira tá escrito ordem e progresso Que é Deus por todos e cada um por si Eu já comecei, agora vou até o fim E eu não desisto Eu sou brasileiro, eu sempre persisto Humilde guerreiro, acorda Brasil Queremos igualdade Salário pros pobres e pau no cu da sociedade